Oi, meus amores! Olha, estou aqui novamente para ter mais uma aula com vocês. Estão preparados para a nossa aulinha de hoje? Olha, lembrando que hoje é sexta-feira, hein? Dia de... Quem sabe dizer o que é? Hoje temos artes. Muito bem, quem disse artes? Será que você lembrou da nossa disciplina de artes? Espero que sim. Estamos na aula 18. Hoje vamos falar sobre criança conhecendo a arte. A criança conhecendo a arte. A criança conhecendo a arte, né? Então, tem várias coisas bem legais que fazem as crianças viajarem no mundo da imaginação. Então, porque quem não gosta, né? De pintar, se lambuzar, de criar, de desenhar. Então, a arte é muito bom. A criança conhecendo a arte. Processo de formação, do conhecimento da arte pela criança e as maneiras de desenvolvê-lo nas aulas de artes. A expressividade infantil. Compreender o processo de conhecimento da arte pela criança significa mergulhar em seu mundo expressivo. Expressividade verbal, plástico, corporal, sempre motivada pelo desejo da desejo da descoberta e por suas fantasias. Desenvolvimento da expressividade resulta nas elaborações de sensações, sentimentos e percepções vivenciadas intensamente. Por isso, quando a criança desenha, pinta, dança e canta ou faz com vivacidade, é muito, muita emoção. É sempre em continuo contato com as pessoas e as coisas que a criança aprimora seus pensamentos, suas descobertas e seu fazer em arte. Não é um processo isolado, mas de reciprocidade. Quando a criança internaliza os conhecimentos, vinculando-se, vinculando-se às suas experiências de vida pessoal e cultural. A expressão infantil é a mobilização para o exterior, de manifestações interiorizadas e que formam um repertório, constituindo de elementos cognitivos e afetivos. Então, a arte, ela é um papel muito importante no desenvolvimento da criança, porque, através da arte, ela pode expressar todos os seus sentimentos. Vai do bom ao ruim. Então, ela colabora muito para o desenvolvimento das crianças, no decorrer de cada fase dela. Ela também contribui muito no desenvolvimento social. Pode ser facilmente apreciada em seus esforços criadores. Os desenhos e as pinturas refletem o grau de identificação da criança com suas próprias experiências e com as de outros indivíduos. De fato, o primeiro contorno reconhecível do desenho de uma criança é, geralmente, o de uma pessoa. À medida que a criança cresce, sua arte vai refletindo sua conscientização do meio social em que vive. Então, assim, toda criança adora, mesmo que ela não conheça o que é uma arte, mas ela adora pintar, adora desenhar, mesmo que ela não saiba fazer. Mas ela vai aprendendo no decorrer do tempo. Ela tem o seu tempo para aprimorar aquela arte que ela vem desenvolvendo. Então, assim, desde nova, a criança gosta de pegar de um lápis, gosta de se lambuzar em tintas, né? Papéis. Então, assim, tem artes que a gente pode fazer usando as suas mãos. Então, tem várias formas de você colocar arte que você tem em si para fora, usando qualquer tipo de material. material. E ela é muito importante na vida das crianças, né? Não só das crianças, como também dos adultos. Ela tem um papel muito importante, porque, através de um desenho, a gente pode fazer a leitura da sua vida, de como está a sua fase de vida nesse momento. Se a criança usa bastante colorido, as cores que ela vai usar naquele devido desenho. Então, ela se expressa muito através de um desenho. Tem crianças que gostam de desenhar e conseguem, mesmo pequeno, mesmo de novo, desenhar várias coisas já bem desenvolvidas, que você consegue entender muito bem. Mas tem outros que não. Então, vai depender da fase que a criança está. Então, quanto mais ela pratica, mais ela vai aprimorando aquele aprendizado que ela vem desenvolvendo, né? No decorrer do seu crescimento. E também, ela é muito útil para nós, o nosso desenvolvimento social, né? Se eu estou feliz, se eu vivo em harmonia com as outras pessoas, então eu vou fazer o desenho feliz, né? Eu vou desenhar eu, meu amigo, eu, minha família. Então, é muito bom para o nosso desenvolvimento social também. Agora, meus amores, vocês vão fazer atividade de casa. O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar a questão abaixo do seu caderno. Que questão é essa, tia? Essa aqui, ó. Essa aqui, fazendo arte. Você vai copiar. Deixa, essa é a questão. Um, deixe bem colorido, como é o nome deste desenho, o arco-íris. Muito bem. Deixe bem fofinha as nuvens colando o algodão. Então, ah, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar. Mas eu não sei, tia. Tente. Não peça para a mamãe fazer. Você vai desenhar no seu caderninho de desenho uma nuvem grande. O caderno de desenho deitado, viu, crianças? Você vai desenhar uma nuvem de um lado, na pontinha do caderno. Uma nuvem do outro lado, na pontinha do outro caderno. Quando eu terminar de desenhar a nuvem, eu vou começar a fazer as linhas. Vou ligando uma linha até chegar na outra nuvem. Dá um espaçozinho. Aí, vou para a outra linha. Vou ligando de uma nuvem para a outra. Cheguei. Vou para a outra. De uma nuvem para a outra. E assim, eu vou diminuindo até chegar na última nuvem e a nuvem ficar pertinho da outra. Ah, tia, mas eu não consigo. Então, peça para a mamãe fazer pontilhados. Ela não vai fazer o desenho para você. Ah, eu não sei desenhar a nuvem. O que você vai sugerir para vocês? Para quem não sabe. A mamãe pode fazer os pontinhos da nuvem. Desenhar de um lado e do outro. O pontinho do arco-íris. E você vai cobrir. Cobrir. Porque você cobrindo, você também vai estar praticando o desenho. E você vai aprendendo a fazer como ele se faz. Tá bom? Então, quando terminar, o que vocês vão fazer? Cada partezinha dessa do arco-íris, você vai pintar com uma cor diferente. Aqui tem o nome das cores. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, lilás. Outra dica que a tia vai dar para vocês. Vocês podem também. Vocês podem pintar com lápis de cor. Podem pintar com canetinha. Podem pintar com tinta. Ou pode usar giz de cera. Então, você tem esses materiais. Ou tinta, ou canetinha, ou lápis de cor, ou giz de cera. Um deles você pode usar. Porque você vai estar fazendo no seu caderno de desenho. Então, é uma arte que você vai usar. Então, vai depender da sua criatividade. Você pode usar qualquer um desse material para fazer a sua pintura. Quando, se você optar pela canetinha, quando estiver pintando, não coloque muita força para não rasgar o desenho. Vai pintando bem devagarzinho. Se eu usar tinta, também vai, pega o pincel e passa bem devagar para não rasgar. E não fique passando por cima, porque rasga. Espera secar. Lá na nuvem, a opção é colar algodão. Tá bom? Algodão. E embaixo, ou do lado, se der, para copiar o nome arco-íris, vocês colocam. Tá bom? Porque é uma arte de vocês. Então, vocês vão caprichar bastante na arte de vocês. Tá certo? Isso mesmo. Ah, tia. Mas eu posso também, outra dica para vocês. Posso melar a pontinha do meu dedo e passar no arco-íris, se eu não tiver o pincel. Tá bom? É outra dica também. Espero que vocês caprichem na arte de vocês. Tá bom? Um grande beijo. E até mais. Tchau. Tchau.